A paz do Senhor, o vaso de Deus, como é que nós estamos? Crente, né? Cada vez mais crente, isso é bom. Bom, vamos estar falando hoje aqui sobre uma série fantástica que Deus tem nos dado de mensagem e eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Mas antes de eu estar compartilhando, vamos louvar um hino, vamos apresentar essa mensagem para o Espírito Santo, para que Ele possa conduzir da melhor forma. Você que está assistindo esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, que você possa estender para eles, porque o que é normal para você é sobrenatural para eles. Nesse exato momento, você pode ter certeza que tem alguém precisando escutar essa mensagem, tem alguém precisando entender mais dos planos e dos projetos de Deus para a vida deles. Eu quero trazer essa mensagem para você e que seja resposta, exatamente isso, resposta para o que você tem pedido ao Senhor. Vamos adorar e vamos louvar o Senhor. Nós estamos reunidos, a casa já está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa já está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa e batizar com o fogo. Reacende a chama em mim e batizar com o fogo. Espírito Santo, que você possa ir de encontro agora, a cada um que está sobre essa live, que você possa abrir os ouvidos, abrir os olhos, para que a palavra que for ministrada aqui hoje possa ser resposta, exatamente isso. Você que está assistindo agora essa mensagem, você que está escutando essa palavra, que essa palavra possa entrar sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre a tua família e ser resposta para você, exatamente isso. Eu quero falar com você hoje sobre respostas, sobre entender os planos e os projetos de Deus. Eu quero falar com você diretamente sobre o processo que aconteceu com José. Todo o plano de José, desde o início até o fim. Nós não entendemos em que parte que Deus quer mover a nossa vida e como Ele quer mover. A gente só entende que nós temos projetos, sonhos e planos. Mas a gente precisa começar a compreender como essas coisas acontecem para nós. A primeira casa que José está é a casa do pai dele. E na casa do pai acontece algo extraordinário, que é quando José tem o sonho. Se você quer gerar seu projeto, quer gerar sua vida, quer gerar seus planos de uma forma perfeita, você precisa gerar isso dentro da casa do pai. Não adianta você querer ter sonhos fora da casa do pai, que esses sonhos vão ser frustrados. A Bíblia diz que é como se nós estivéssemos construindo um castelo na areia da praia, que cedo ou tarde essa construção vai cair. Para você construir algo firme, algo sólido, algo que Deus esteja com a mão, para que você possa compreender melhor, porque vai envolver pessoas, vai envolver projetos, você vai ter que ter uma mentalidade forte para encarar os desafios. Esses sonhos têm que ser administrados dentro da casa do pai. Quando esse sonho nasce na casa do pai, é exatamente isso. Quando você vai para a casa do pai e esse sonho nasce, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. Começam a acontecer algumas coisas que às vezes a gente não dá tanta importância, mas são primordiais para a construção do teu projeto. A primeira coisa que vai acontecer quando você tem o sonho na casa do pai, é que você vai aprender que você não deve compartilhar isso com todo mundo. José, quando teve o sonho, ele foi compartilhar com os irmãos, achando que todos eram irmãos dele, mas só quem era irmão de José era Benjamin. Todos os outros eram meio-irmãos. E o fato de ser meio-irmão são pessoas que às vezes são meio-amigos. Às vezes as pessoas que estão escutando os teus projetos, elas não estão 100% querendo ver você vencer, só estão pela metade. Existe ainda uma frase que diz assim, que ele gosta de você até o ponto de que você não está maior do que ele. Porque ao ponto que você passar a ele, ele já passa a não gostar mais de você. Assim era as atitudes dos irmãos de José. Quando eles viram que José estava ganhando presentes, porque é assim que acontece, você gera o teu sonho na casa do pai, você aprende que você não pode compartilhar esses sonhos com todo mundo, que você tem que aprender a guardar esses sonhos. E principalmente, você começa a receber presentes do pai, porque o sonho foi gerado dentro da casa. E esses presentes costumam a colocar você à frente e fazer você ficar num nível destacado. E essa posição destacada dos demais é a posição que incomoda. Porque enquanto você não se destaca, você não incomoda. Você é apenas mais um no meio da multidão. Mas a hora que você começa a ficar destacado, você começa a incomodar. A hora que José começou a se destacar dos irmãos, aí já não queriam ter as mesmas amizades. Não queriam brincar mais com ele. Não queriam andar mais com ele. Não queriam compartilhar das coisas com ele. E isso você precisa começar a aprender. Que a partir do momento que teu sonho é gerado, e a partir do momento que você começa a se destacar, comece a se preparar, porque você vai andar num novo nível e esse novo nível não vai dar pra outras pessoas passarem. Veja que quando Deus abre o mar vermelho pro povo de Israel passar, o povo do Egito não passou. Porque tem um caminho dentro do teu sonho que só você vai passar e só as pessoas que estão com você vai passar. Pessoas que não estão com você não vão passar por esse caminho. E não fique frustrado, porque eu levei muito tempo dentro da minha empresa pra aprender que não tem como levar todo mundo. Tem pessoas que não vão passar. Tem pessoas que vão ficar pra trás. Porque não estão preparadas psicologicamente, não estão preparadas mentalmente. Você agora que está assistindo esse vídeo, você já pode ter passado por isso. Você já pode ter parado agora pra pensar e falar nossa, quantas pessoas iniciaram comigo e agora não estão mais comigo. Essas pessoas ficaram pra trás por diversos motivos que é como se fossem os motivos dos irmãos de José. Por raiva, por ira, por não acompanhar crescimento, por querer matar o sonho, por diversas formas que aconteceu. O próprio Deus fez com que ele não passasse pela mesma estrada. Então comece a compreender isso. Quando você está gerando o teu sonho, que ele nasce na casa do pai. Então ele é um sonho nascido no altar, nascido na presença de Deus. Esse sonho não nasceu no mundo, ele nasceu dentro da casa do pai. O pai vai dar todas as condições de sustentação pra que isso venha acontecer. E ainda que venham tentar te matar, te derrubar, te destruir, eles estão te impulsionando cada vez mais pro teu sonho. Eu quero falar com você agora, que acha que está passando por um nível de perseguição, ou acha que teus sonhos estão pra morrer, ou acha que você está num nível que as coisas não estão andando. Saiba que essas pessoas que chegaram com você até aí, elas não vão conseguir te acompanhar. E as que tentaram matar teu sonho, elas só te impulsionaram pra chegar mais perto do teu sonho. Essa é uma palavra poderosa pra você no dia de hoje. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que precisam escutar essa palavra, porque tem muitas pessoas que me procuram, mandam mensagem pra mim e estão falando, ah, pastor, porque eu passei por uma desilusão, porque eu confiei numa pessoa e essa pessoa me traiu. Saiba que todos esses processos que estão acontecendo à tua volta estão só te impulsionando pro teu sonho. Se o teu sonho nasceu na casa do pai, se o teu sonho nasceu lá dentro, se você tem um sonho colocado no altar, se você tem um sonho na presença de Deus, saiba que qualquer coisa que acontecer está te impulsionando mais próximo do teu sonho. Isso é um ponto-chave pra você começar a compreender. E entenda, quando você junta o sonho no altar, quando você junta o nível que você precisa aprender, de que você não pode compartilhar teus sonhos com todo mundo, quando você junta que os teus presentes, as coisas que você está ganhando vão começar a te destacar, e a partir do momento que você começa a ser destacado, pessoas vão tentar te derrubar, você precisa aprender a ter mais obediência. É um posicionamento. Você precisa ter um posicionamento pra obedecer ao pai. Porque além de José ter o sonho, além de José ser destacado, José ainda tinha que cuidar dos afazeres dos irmãos. José ainda tinha que ver o que os irmãos estavam fazendo. José tinha que cumprir essa obrigação. Tem obrigações que você tem que cumprir. Não tem como cortar o caminho. Não tem como furar a fila. Não tem como. Vão existir obrigações que você vai ter que cumprir. Vão existir níveis de obediências que você vai ter que ter. Não adianta. Você vai receber muitas propostas que vão querer te tirar. Mas seja obediente à voz do Pai. Seja obediente à voz do Pai, porque não importa o que estão fazendo no dia de hoje, você está sendo impulsionado pra chegar mais perto do teu sonho. Eu quero orar por você. Eu quero falar pra você a partir de hoje, que você coloque os teus projetos no altar. Se os teus planos não nasceram diante do Senhor, apresente. Dobre seu joelho hoje. Apresente os teus sonhos, os teus projetos a Deus. Coloque na presença de Deus os teus sonhos, os teus projetos. Porque a partir do momento que você colocar esses projetos na presença de Deus, Ele vai começar a te presentear com coisas que você não espera. Ele vai começar a te colocar em posições de destaque. Ele vai começar a te impulsionar pra chegar mais perto do teu sonho. Essa é a palavra que eu tenho pra você hoje. Pegue esse vídeo, compartilhe. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a segunda casa de José, que foi extremamente importante e foi primordial pra que ele chegasse próximo do sonho dele. Fique na paz do Senhor. Shalom Adonai. Shalom Adonai.